Fala pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar Organizando o ícone na barra De tarefa aqui do seu Moto G41, como vocês podem estar fazendo Nesse processo, eu vou mostrar pra vocês aqui Nesse vídeo. Primeiramente, você vai Estar procurando acessar Aqui o painel de controle Que é a Barra de tarefas, você clica nesse lapizinho E aqui você faz todo o processo de configuração Você pode ver que tem todas as funções aqui Incluindo a função de NFC Certo? Aí você tem As opções aqui que não estão aparecendo Por exemplo, o modo mais escuro Economia de bateria, o tema escuro, inverter cores Localização e algumas outras funções Se você quer adicionar elas, você pode segurar E arrastar, por exemplo Coloca aqui o mais escuro, arrastar e colocar ele Junto dele eu coloco também o tema escuro Pronto, coloquei esses dois Certo? Eles já estão aparecendo Se eu voltar e vir aqui Eles vão estar aparecendo Os dois aqui, certo? Você pode ver Os dois aqui Se eu quiser pegar eles Aqui e estar, por exemplo Colocando eles mais pra cima Vamos mexer em outro Vou mexer aqui no gravador de tela Se eu quiser colocar ele lá pra cima Eu posso estar segurando e arrastando E dessa forma, quando for aqui novamente Ele já vai estar aqui em cima Então tem todos os processos de configuração Que você pode fazer, tá? Então é isso Certo? Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like pra estar ajudando a gente aqui do canal Até a próxima, valeu e fui!